A gente está no centro exibidor da Record TV. Daqui a emissora vai para o ar. A Flávia é operadora de sistemas. Tudo bem, Flávia? Educa. Sabe aquele selo ao vivo, a classificação de idade? Ela é uma das responsáveis por isso. Há 70 anos, nossos profissionais deixam a Record TV com a sua cara.